Música Olá, meu nome é Marcos e hoje eu irei apresentar pra vocês Samurai Spirit, um jogo cooperativo com tema de samurai para 1 a 7 jogadores a partir de 10 anos de idade com duração média de 20 a 45 minutos Ele é um jogo inspirado no filme de Akira Kurosawa onde os samurais precisam defender uma vila Então vamos lá ver como é que funciona o jogo Muito bem, nós temos aqui um setup preparado para uma partida de samurai spirit com 2 jogadores ou uma partida solo que você usa 2 personagens Então se você estiver preparado, eu vou explicar algumas coisinhas importantes Numa partida solo e na partida de 2 jogadores você vai ter 2 personagens lá e todos os tokens aqui liberados Esses tokens são tokens de suportes que são as habilidades passivas de cada um dos samurais Nós temos 7 habilidades, então são 7 tokens e 7 samurais Para essa demonstração aqui eu escolhi o Kikushio e o Daisuke Aqui nós temos a vila preparada e o deck aqui de invasores que são os caras que vão atacar a vila Para setup da vila você vai sempre pôr 2 cercas mais 1 cerca para cada jogador No caso vão ter sempre no mínimo 4 cerquinhas porque quando você joga solo você também joga com 2 personagens Então no mínimo 4 cercas Então 2 cercas mais 1 cerca por jogador aí por personagem que estiver em cena Aqui o deck de invasores é 7 vezes a quantidade de personagens em cena Então são 2 jogadores, 2 personagens, 2 samurais defendendo 14 cartas aqui Então a partida é separada em 3 momentos 3 momentos que são 3 ondas de ataque Vão ser feitas exatamente por os invasores São as cartas invasoras que estão aqui Então na primeira onda você vai ter que resolver essas 14 cartas No caso 7 para cada personagem Na segunda onda você vai ter que embaralhar um desses caras aqui Que são caras de valor número 5 Cada carta tem símbolos específicos diferentes Eu vou explicar quando chegar a hora aí das cartinhas Então você embaralha elas e deixa um cara separadinho aqui em cima Esse aqui vai ser o líder da segunda onda E para a terceira onda você vai pegar esses caras de valor número 6 E vai fazer a mesma coisa, vai embaralhar E na terceira onda vai incluir uma dessas cartas aqui Então eu peguei um cara aqui, estou pondo aqui em cima Esse aqui é o cara da terceira onda Vai ser o líder da terceira onda aqui em cima Bom, dando início à partida Você tem um token aqui de first player Então o jogador inicial está com o Kikushio Que é esse rapaz aqui, ignorante O tokenzinho marcando poder 0 Nós temos aqui na ficha do personagem vários detalhes Então a gente tem a habilidade passiva A habilidade ativa Que aí você vai alcançar conforme você lutar Com os seus... Defender a vila ali, combater com os caras que estão atacando a vila E alcançar o poder de nível 10 No caso aqui, desse cara nível 10 E no caso desse cara aqui, o Deysuki O poder de nível 8 E aí você ativa a habilidade aqui de baixo Aqui do lado esquerdo do tabuleiro Nós temos as partes de defesa da vila O chapéuzinho aqui no caso é a sua própria vida São as casas da vila e a família Enfim, isso aqui é o tabuleiro Pessoal, aqui é o tabuleiro da vila Deque de invasores Deque de cemitério, onde os caras vão morrer E aqui o deck de infiltração Tem um ninjinho ali com a mão na boca Dizendo tipo meio que silêncio São os invasores aí Que vão surgir no meio do processo As casinhas, as fazendinhas e as famílias São essas bonequinhas aqui que você tem que defender Então vamos começar um exemplo de turno aqui Então no turno do first player Que é o Kikushio Ele tem quatro É separado em quatro momentos O primeiro momento É aplicar a penalidade de um invasor Como ele não lutou com ninguém ainda Essa penalidade não existe O segundo momento É optar entre três ações A primeira ação É passar a vez No caso se ele passar Ele vai simplesmente deitar o meeplezinho dele Quer dizer que não vai lutar com mais ninguém E vai deixar que os outros se virem com essa luta A segunda ação É fazer um suporte Então ele vai dar a habilidade dele Ou qualquer uma dele Para um outro player Então esse cara aqui Tem uma habilidade Que é passar as cartas de valor 1, 3 e 5 Para os laterais Digamos que o Kikushio Resolva dar o suporte dele Que é esse aqui Vai por aqui em cima Agora o Taissu Que tem os dois As duas passivas Ao momento Assim que ele utilizar o suporte Fizer uso dessa habilidade Essa habilidade volta para o pool Aqui no meio E tem que ser distribuída novamente Tem que ser dada novamente Usar uma ação para dar Cada jogador vai escolher apenas uma Só tem uma opção Ou ele passa Ou ele dá o suporte Agora no caso Ou ele luta E aí para lutar tem duas opções Ou ele sai na porrada Ou ele defende a vila Sai na porrada E defende a vila É um quesito simples Ele vai pegar uma carta A carta do topo aqui Do baralho Vai olhar para a carta E vai decidir Se ele vai por do lado esquerdo Ou do lado direito Do tabuleiro dele Do lado direito Quer dizer que ele saiu na porrada E está lutando Opa Deixa eu apertar aqui os tokens Para caber todo mundo aqui Aí beleza Então ele vai por aqui Do lado direito do tabuleiro E vai ajustar o poder dele O nível de luta dele Conforme o número aqui em cima Então foi para 3 Ajustou para 3 E agora nós temos uma carta A carta aqui De invasor Tem vários detalhes aqui importantes Que são O valor Que vai ser ajustado no tabuleiro Aqui de poder do samurai O que o samurai pode defender No caso ele poderia pôr Do lado esquerdo do tabuleiro E defender as casas Da Da vila Ok Ou do lado direito E ajustar o poder para o nível 3 Se eu colocar aqui Tem essa parte preta Manchada preta Essa parte preta É a penalidade Que é a primeira coisa Que acontece no turno Como a primeira coisa já foi Você partiu para o segundo passo Que são essas três opções De passar Fazer o suporte Ou lutar Então só no próximo turno Chegar a vez dele de novo Que vai ser aplicada Essa penalidade A gente tem diversas penalidades Essa penalidade por exemplo Antes de você optar por lutar Você aplica essa E vai dar a carta Do topo do baralho Para o jogador do seu lado Do seu lado esquerdo Como ele está jogando em dois Vai ser o outro jogador Não tem jeito Outras penalidades que existem São Você vai tomar um token de dano O foguinho aqui do lado Sempre representa Que vai destruir alguma coisa Da vila Numa ordem específica Primeiro A muralha Esses muros Aqui a paliçada Depois as casas E por último A família Ok O tokenzinho aqui De escudo Está vendo o símbolo Aqui do lado do tabuleiro É o mesmo Então você tem o tabuleiro de escudo E o símbolo de escudo Quer dizer que você não pode Defender Se esse cara estiver aqui A próxima carta Que você optar por lutar Não pode ser colocada Do seu lado Tem que ser colocada Em cima desse cara Esse token aqui De mãozinha Negativa A mãozinha dada Você não pode Passar o suporte Para um outro personagem Esse token aqui Quer dizer que Na hora que chegar A sua vez Você vai pegar a carta Do topo do baralho E vai pôr aqui Do lado dos ninjas E por fim A gente tem o último detalhe Que é esse fogo lateral Que o fogo lateral Vai explicar Quando chegar na parte de ninja Ok Então esses são Os símbolos Que a gente tem E aqui em cima Obviamente tem Cada um deles Tem a bonequinha Que representa a família A casa da fazenda Ali Da vila E o chapéuzinho Que defende sua vida Se você tiver Aqui assim Você defendeu tudo Ok Então o turno Vai se resolvendo Vamos dar um exemplo De turno agora rápido Aqui Então ele resolveu lutar E a habilidade passiva Dele permite Que ele lute novamente Ao invés de pôr aqui Do seu lado Eu vou pôr já Defendendo a casa Aqui E a habilidade passiva Dele permite Que ele pegue uma segunda carta E resolva ela também Como essa carta É um negativo Muito ruim pra mim Vou tomar um dano Eu vou pôr desse lado E já defender A minha vida também Acabou minha ação Essa foi a minha opção A próxima ação Vem do Daisuke Daisuke vai enfrentar Um cara também Casa 1 E vai pôr um ninja Ele vai optar por esse lado Porque o ninja Não é tão ruim Assim Tão ruim Mas é ruim Bom Agora aqui o Kukushiri tem algumas opções Ele pode passar um suporte A gente tem vários suportes Então ele resolve Ao invés de atacar Vai passar um suporte De 1,3,5 E o Daisuke Esse habilidade De 1,3,5 Aqui Sem as setas Quer dizer que ele vai ignorar A penalidade De combate Do invasor Das cartas de valor O número 1,3,5 Essa outra Opa, perdão Essa outra aqui As cartas de valor 2,4 e 6 Então ele passou o suporte Pra aqui Daisuke ignora A penalidade Não acontece nada Ele não fez nada Nessa ação Já fez o suporte Já é a vez da Daisuke Daisuke resolve lutar Então Ele tem uma casa E fogo Como ele ignorou o suporte O suporte vem pra cá Ele vai cobrir Ele vai defender a casa Então Opa Faltou espaço aqui Aí ele defendeu a casa Agora Kikuchi de novo Kikuchi vai pegar a primeira carta 4 Família É um valor alto E eu já vou aproveitar Pra pôr desse lado aqui Fechei aqui Vou pegar uma segunda carta Segunda carta é 1 Ajustei o poder Vez do Do Kikuchi Da Daisuke Agora Tem que aplicar a penalidade A penalidade dele é de ninja Não tem o que fazer Ele vai pôr aqui em cima Então Uma carta de ninja Agora ele vai enfrentar alguém 3 1 a casa Agora Como já tem aqui Defendendo a casinha Aqui Ele é obrigado A pôr desse lado E ele ajusta o poder Pra nível 4 É o que a gente tem O problema Porque se ele tomar um dano Você apura o token Em cima do tabuleiro Se ele tomar um segundo dano Você retira o token Vira o tabuleiro E ele vira animal Bom Vamos lá Continuar aqui então 4 Chegou a vez dele Eu não quero Então Vez do Kikuchi Primeira coisa que acontece É aplicar a penalidade Penalidade é pro ninja Cartinha vem pro ninja aqui Ele não quer que o outro cara sofra dano Então vai passar o suporte de novo Opa Tira o dano daqui Ele ignora a penalidade Usou o suporte E agora vai enfrentar alguém Nível 2 bonequinha Ele apesar de precisar Defender a família Ele vai pôr desse lado E vai ajustar o poder dele E agora ele está com 6 Mas como não tem penalidade Melhor é pra ele aí Kikuchi Chegou nele de novo Então ele tem que pôr Uma carta no ninja Mais um ninja aqui E vai lutar 2 Fogo Ajustou o poder pra 3 Como ele ainda está tranquilo Vai enfrentar mais um 3 E ajustou aqui pra 6 Bom, agora a gente tem enrolado Agora o Kikushiko pode tomar um dano Então o Daisuke Vai dar o tokenzinho dele aqui Esse é o suporte Vai ignorar ele Devolve o suporte pra cá E ele enfrenta a última carta Que é um chapéuzinho aqui E chegou a 8 pontos Esse é o final do turno Agora A gente vai resolver Algumas questões importantes Que são Primeiro de tudo Você vai resolver Os símbolos laterais Então Kikushiko Defendeu os 3 símbolos Daisuke não Só a casa Quer dizer o que? Ele vai tomar um token de dano Porque ele não se defendeu E vai perder Uma dos familiares Você opta Qualquer um Aleatório Vou pegar aqui de baixo E vou eliminá-la Ela morreu Então vou pôr dos lados do cemitério Aqui Morreu essa familiar Agora Agora você vai revelar Os familiares que sobreviveram E atrás deles aqui Tem alguns símbolos E você vai resolver Esses símbolos Então Esse símbolo aqui Com sangue Quer dizer que a família Meio que faz curativos Então ele perde esse dano Esse símbolo aqui Com ninja Quer dizer o que? Que vai pegar o topo da A carta do topo dessa pilha Que vai passar pra esse lado Que é o cemitério E vai ignorar ela E esse que morreu no caso Tem uma barricada Uma paliçada aqui Caso tivesse perdido a paliçada Você colocaria uma de volta Ou Fica a dúvida aí Você colocaria uma extra Eu acho que não precisa colocar extra Dentro da minha avaliação Não precisa colocar extra Você trabalha com o que tem Família resolvida Agora nós vamos ao deck de ninja O baralho aqui de ninjas Ok? E lembra da chama Então pra cada chama Que tiver nesse lado aqui Exatamente essa chama A gente vai arrancar uma Paliçada a princípio Paliçada destruída Outra chama Outra paliçada destruída Acabou isso A gente pega todas as cartas de volta Adiciona O cara de número 5 aqui De preferência sem ver Não pode ver quem é o cara Você não sabe exatamente O que vem no caminho Você tá bem preparado Apesar que as cartas Serão embaralhadas E colocou aqui do lado Opa E agora vai ter início A segunda onda De ataques aí Dos caras Com o acréscimo Do lieutenant O cara de valor número 5 Isso vai seguir até a terceira onda Se Você só vai chegar Na terceira onda Se os personagens aqui Bom Como tirou as cartas Vamos lá Ajustou os poderes Pra zero Não tem ninguém Zero E você só vai dar sequência Na verdade Se você não chegar A virar animal E tomar um segundo dano Você tomou o primeiro dano Como animal Quando tomar o segundo dano Como não tem mais pra onde virar Não tem outra coisa pra fazer Você morreu Se um samurais morrer Você perdeu Se você perder Todos os familiares Se todos os familiares Foram assassinados Aqui Você também perdeu Tá Então Se tiver uma família Pelo menos Se você tiver nessa condição Que ainda pode tomar um dano Você chega na terceira onda E pode dar sequência Até o final Se em algum momento De terceira onda Matarem o familiar Que não vai ter como Mas Se você tomar dano aqui E Morrer Ok Perder o jogo Mas Se você sobreviver É defender todo mundo Eliminar a terceira onda Você Venceu o jogo E pode pontuar Caso seja o seu interesse Tá Pra cada casinha Que você defendeu Um ponto E pra cada familiar Também Um ponto E aí você pode tentar Fazer um ranking aí De quantos pontos você faz Pra tentar vencer o jogo Agora Se você achou isso aqui Muito simples A gente tem um modo avançado também Que é o que Toda vez que uma casa é eliminada Nas costas da casa aqui Ó Tem símbolos Tem efeitos especiais Toda vez que uma casa sair Você vai realizar o efeito Né Então a gente tem esse efeito de fogo Toda vez que uma casa dessa sair Você vai retirar a casa Virou do lado E vai realizar uma ação de fogo Lembrando que é da paliçada Pra casa Pra família Tirou uma casa dessa Vai tirar uma paliçada Se tiver paliçada Vai tirar a casa Se tiver casa Vai pra família Tem duas casas com fogo Se tirar uma casa dessa aqui Com fogo Quer dizer que você vai tirar Outra casa automaticamente E vai resolver também A penalidade de atraso Essa casinha aqui Com a gota de sangue Adivinha Vai tomar um pão de dano Então se sair essa casa aqui Você vai tomar um pão de dano E Se sair essa casa aqui Você vai perder o familiar Né A família E se no final de tudo Você sobreviver Meus parabéns Esse é o modo heróico Tá Esse é o modo heróico E avançado Do jogo Bom é isso aí Esse aí foi Samurai Spirit Um jogo cópia aí Com uma temática Muito interessante Mas com um nível de estratégia E mecânicas Extremamente simplistas É Se você não Se você gosta De pensar muito Quebrar a cabeça Esse jogo não é Pra você Ok Esse jogo na verdade Ele é Ele é um semifiller Né O pessoal diz aí Na verdade nem existe Existem fillers E os não fillers Né Eu vou colocar ele Com um semifiller Porque ele às vezes Tem partidas muito curtas Muito curtas mesmo Você perde muito rápido Dependendo das opções Que você faz Ou Partidas muito longas Não tem que você Ficar se defendendo O tempo inteiro Passando suporte Pra um lado Pro outro E tal Ele se estende Por isso A partida demora De 20 a 45 minutos Conforme indica a caixa Tá E às vezes demora Um pouquinho mais que isso Ele não tá muito Fora da realidade A não ser Depende Conforme a quantidade De jogadores Quanto mais jogadores Mais longa a partida Ainda mais Porque você tem a opção Tudo bem É opções reduzidas Você vai escolher Passar a vez Que é não ajudar na vida Em nada Na verdade Nem os seus colegas Os outros samurais Ou passar o suporte Ou lutar Encarar E ir pro lado esquerdo Do seu direito de tabuleiro Você pode resumir a isso Na verdade é Realmente é isso E Só que assim Se você ficar pensando muito Como tem muitos jogadores Às vezes Cara O cara é de vaga Aí quando chega na vez dele Ele não sabe o que tá acontecendo Não sabe o que aconteceu com os outros Aí alguém tem que falar pra ele Aí isso prolonga mais ainda a partida Permite realmente O alfaplayer Decidir o que vai fazer O que não vai fazer Mas Porém contudo As decisões são quase que Meio óbvias Se você realmente Jogar um cooperativo De uma forma Extremamente cooperativa mesmo Não rolar ninguém Tipo Ah foda-se você Agora eu quero enfrentar O cara sozinho aqui Ele não vai permitir O alfaplayer Porque as decisões são claras São bem claras pra todo mundo Ou eu ponho na esquerda Ou eu ponho na direita Ou eu não ponho Eu pego um suporte Pra anular isso Pra anular aquilo Pra passar uma carta Caso venha uma carta Que seja ruim pra mim Então Ele é bem simplista E mesmo quando você coloca As regras avançadas O que muda realmente Não é a dificuldade da mecânica Mas simplesmente É a dificuldade de ganhar o jogo Porque a mecânica é a mesma A estratégia é praticamente a mesma E só fica extremamente difícil Agora Se você é uma pessoa competitiva E quer jogar cooperativo Talvez tenha uma forma Que te agregue um pouco mais no jogo Que é o que? Você jogar solo E competir com seu amigo Na pontuação Pra ver quantas pessoas Cada um salva Mas a gente tem um grande porém E aí que modifica completamente o jogo Que depende da sorte Qual que é a sorte na verdade? Porque a não ser que você jogue com 7 pessoas Que vão usar praticamente todas as cartas Você vai depender da sorte no baralho Porque você vai ter que baralhar As cartas de 1 a 4 Vai separar 7 cartas Por jogador que tiver na mesa Então se você está jogando solo Ou quando os jogadores são 14 cartas E nessas 14 cartas Pode vir números muito baixos Então cartas de 1, 2 e 3 Com poucos números 4 Por que isso? Porque se a gente deu azar Ou sorte no caso E aí o jogo fica fácil ainda Fica mais fácil ainda Porque você vai enfrentando Enfrentando, enfrentando Seu nível de poder não cresce Você defende sua lateral E não tem problemas Agora se você der azar De jogar com poucos caras Com muitos números 4 Como você ativa o poder do cara Quando chega em 8 ou mais 8, 9, 10 E quando você explode isso Você destrói e passa a vez Você complica a situação mais Depende um pouco da sorte Na hora de embaralhar a carta E fazer o deck de invasores ali O baralho de invasores Então isso chateia um pouco Quem gosta do negócio Que não tem a sorte Acho que se fosse limitado Em quantidade de cartas específicas Sei lá A pilha de 1 A pilha de 2 A pilha de 3 A pilha de 4 Você emparalha a pilha de 1 A pilha de 2 A pilha de 3 A pilha de 4 E aí separa a quantidade específica Por quantidade de jogadores Mas você vai ter a quantidade certa De números 1, 2, 3 e 4 Acho que seria um pouquinho mais justo Mas não é assim Você simplesmente embaralha E vai na sorte E o que vier, veio E o que não vier, não veio E a vida E até de repente Nessa brincadeira Que você podia juntar Uma animada maior Pra jogar o jogo De forma competitiva Pra ver quantos pontos Cada um faz Ele se perde de novo Porque você pode ter o azar De vir uns caras número 4 Ficar extremamente difícil pra você E seu amiguinho Ter a sorte de vir uns caras número 1 Bom, você pode jogar com isso também Enfim, é a vida Faz parte Jogos de azar Aí tem um monte Jogos de rolagem de dado São clássicos Tem uma porrada Mas que está presente no jogo De uma forma inesperada Que na hora de formar O baralho de invasores Pode realmente ter uma reviravolta Conforme os números que apresentam Que aparecem no baralho E esse então Samurai Spirit É um jogo que eu achei muito bacana Quando vi gameplay É um jogo que eu achei muito bacana Quando eu abri a caixa Vi componentes Vi as artes Legal Mas quando eu pus na mesa Não agrada a todos A mim É um jogo que eu não Não tenho a tendência A pôr muito Às vezes na mesa Às vezes Quando eu tenho nada a fazer Pode ser que Tenha uma partida solo Mas se eu tiver outras opções Eu irei para outras opções Infelizmente É isso Agora Eu acho que na verdade O forte dele é o tema Se você realmente gosta Do tema do samurai E quer um jogo simples Tá aí Samurai Spirit É um bom jogo para você Agora se você não é nenhum Nenhum é Se você não é chegar Nenhum das duas questões Você não gosta do tema E nem gosta do samurais E não gosta do jogo simples Bom Esse jogo definitivamente Não é para você Bom é isso Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Crítica ou sugestão Pode escrever aqui embaixo Que eu respondo a todos vocês Não deixem de se inscrever no canal Até o próximo jogo Até o próximo vídeo Até mais Valeu Tchau 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 Tchau